E aí garotinha e garotinha, beleza? Se você clicou nesse vídeo é porque você tem dúvidas sobre contrair ou não contrair a negativa. Por que que eu uso don't e por que que eu uso do not, por que que existe que not, por que que eu uso quente, como é que eu uso, por que que eu uso, é obrigado a usar, enfim, fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender essa diferença e ainda vou te dar um presentão se você assistir esse vídeo até o final. Bora lá? Então roda! Quando nós aprendemos a fazer as frases negativas em inglês, nós aprendemos o quê? Que depois de um verbo auxiliar ou de um verbo modal, nós colocamos o not para negar a próxima ação. I do not like. She does not like. I will not like. You will not like. She did not like. E por aí vai, né? E a mesma coisa acontece com os verbos modais. No caso, cannot, que mais? Could not, would not, should not, may not, might not, must not, e por aí vai. Todos esses verbinhos, tanto os auxiliares quanto os modais, levam o not para fazer negações. Pronto, gramaticazinha revisada. Agora dúvida. Por que que às vezes eu vejo ela contraída e às vezes eu não vejo ela contraída? Seguinte, pessoal. É simples e você precisa abrir o seu coração. Essas dicas raiz que eu ensino aqui, que é inglês raiz, papel e caneta na mão, vocês precisam entender que vocês têm que vir aqui com o coração aberto. Porque muita coisa que eu falar aqui para vocês, talvez vai de encontro ou contra tudo que você já ouviu na internet. Eu até instruo vocês, se vocês ouviram alguma coisa que eu falei e ficou em dúvida, vai procurar uma segunda opinião, tá? No mundo a gente precisa de pessoas com mais opiniões para a gente trazer discussões e quem ganha são só vocês. E vale lembrar que toda regra no inglês existe a sua exceção. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, já aperta o botãozinho aqui vermelho, já dá o like, que se no final do vídeo você assistir e não gostar, você tira esse like. Assim a gente não corre o risco de você esquecer de dar esse like, tá bom? Então por que que existe essa contração? Olha que legal essa frase. Eu vou falar com o meu filho. Meu filho chama Vitório. Hey, Vitório! You can't touch that, man. You can't touch that. Vitório, you cannot touch that, man. Vitório, you cannot touch that. Você percebe que teve uma diferença no peso da fala? Você percebe que teve uma diferença na entonação? Ela ficou mais forte? Um outro exemplo. No, no, man, that's ok. I don't like tea, man. That's ok. Ok? Olha a segunda. No, man, I do not like tea. Ok? Então percebem que quando eu separo, quando eu deixo o do separadinho do not, independentemente do tempo verbal, isso pode acontecer com todos os tempos verbais, inclusive com os verbos modais, tem uma conotação mais pesada, uma proibição mais forte, tá? É assim que eu ensino os meus alunos para eles diferenciarem quando ou não usar. Se você está conversando numa conversa informal, isso apenas quer negar algo sem ter muito peso, ou simplesmente concordar com alguém, ou dizer, ah, não, não, eu não gosto, ah, não, não, não quero, ah, não, não, não deveria fazer isso, não. Você usa a negativa contraída. No, man, you shouldn't do that, man. Ok? You shouldn't do that, man. Tipo, você não deveria fazer isso. Hey, yo, you should not do that, man. Percebe? O not dá aquele ênfase maior na negativa. Ah, é importante lembrar vocês que nós não fazemos a contração do not em duas situações. Uma com o verbo auxiliar to be, na conjugação do am, você não diz I'm't. Você pode dizer he isn't. Você pode dizer she isn't. Se você quiser dar aquela entonação mais forte, he's not. She's not. Até aí tudo bem. Mas no caso do I'm not, não. Aí o que vai fazer a diferença mesmo é a sua expressão corporal, é a sua expressão facial e o seu tom de voz. I'm not going. I'm not going. Tá? Então, não existe I'm't. Você não contrai o am com o not. E a mesma coisa acontece com o verbo may. Existe o may, o verbo poder, o verbo auxiliar poder, no sentido de possibilidade. I may not go. Pode ser que eu não vá. Esta negativa não pode ser contraída. Não existe ment. Tá? I may not go. Beleza? Lembrou? Então, anote aí. Duas exceções. Não contrai com o may e nem com o am. Existe contrações esquisitas, como mightn't. Existe. Mustn't. Existe. Oughtn't. Existe. E aí, se você quiser dar aquele peso maior, você tira o and e coloca o not. I would not do that if I were you. Eu não faria isso se fosse você. I wouldn't do that, man, if I were you. Perceberam? Soa muito mais tranquilo quando eu tenho ela na forma contraída. Então, é isso, pessoal. Quando você quiser negar algo, normalmente, sem ter aquele peso, aquela negação enfática, usa a forma contraída. E quando você quiser fazer aquela negação enfática, é só você separar o not dos auxiliares e dos modais. Beleza? Como prometido, então, vou passar pra vocês agora um presentão. Coloquei aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o meu e-book 500+. O que é esse e-book? São mais de 500 frases pronunciadas por americanos em diversas situações do dia a dia com áudios MP3 completamente gratuito. É só você clicar no link que tá na descrição, baixar o seu e começar a treinar essas frases pra você se preparar aí numa eventual viagem, ou então numa eventual socialização que você vai ter aí com algum amigo gringo, tá bom? Não esquece de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, arroba Fulvio Porto com dois Os, onde eu fico online praticamente todos os dias, criando conteúdo pra vocês lá nos stories e também no feed. Combinado? Se você não é inscrito ainda, se inscreve, deixa o like e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Shhh! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus